João Matheus Silva pergunta, botou pergunta aqui, tá? Vocês tem que fazer o mesmo. Tio Chico, explica melhor por que o consórcio não está valendo a pena e por que você recomenda o financiamento com 50% de entrada. João, consórcio não vale a pena porque você quando faz o consórcio, você faz o consórcio, principalmente Honda e Yamaha, você faz vinculado a uma moto. O preço das motos está aumentando todo mês. Todo mês aumenta. E aí a sua prestação do consórcio aumenta junto. Diferente de um financiamento, que quando você faz o financiamento é o valor fixo. Acabou, não fica aumentando todo mês. Então o consórcio não está valendo a pena. Outra coisa, as montadoras não estão entregando a moto rápido. 120 dias para entregar. Algumas estão já dizendo que entregam em 60, mas mesmo assim, 60 dias são dois meses, cara. É muito tempo. E aí você dá o lance, muitas pessoas estão pagando o consórcio e não estão recebendo a moto a tempo. Demora, mesmo pagando o consórcio e dando o lance, não recebe a moto, demora para receber. E outra coisa, consórcio, você é um trouxa. Porque na hora de você precisar tirar o dinheiro, se você desistir, você fica lá com o dinheiro preso. Então antes de fazer o consórcio, é muito melhor você guardar o dinheiro numa aplicação sua, que numa emergência você vai lá e tira o dinheiro. Não vale a pena você fazer consórcio. Por que você mesmo, ao invés de pagar os 300 ou 200, ou 400 ou 500 reais, você vai pagar para o consórcio? Por que você não bota o teu dinheiro na tua conta e faz o dinheiro render para você? Quando você pega o consórcio, faz o consórcio e fica dando dinheiro para o consórcio, você está dando dinheiro para a Honda pagar. Fazer dinheiro com o seu dinheiro, cara. É ser trouxa. Inclusive a Honda não está vendendo moto à vista. Os consorciados hoje é que estão sustentando a Honda. A Honda hoje é sustentada pelos consorciados. Exatamente porque são pessoas que estão aportando dinheiro e não estão levando nada. Vão levar, claro, porque a Honda não é estelionatária de forma alguma. Mas vai demorar. Então a Honda se autossustenta com os consorciados. Hoje quem está sustentando a Honda são os consorciados. Se acabar com o consórcio Honda ou Yamaha, a Honda vai estar lascada das pernas. E aí as pessoas estão lá botando dinheiro e não tem moto. E mesmo quando você é contemplado, der um lance, você vai esperar 60 dias no mínimo para receber a moto. E quando você der o lance e for contemplado, você vai virar, o consórcio ele vira um financiamento. E todas as exigências de um financiamento, taxa de juros, você tem que ter crédito na praça, você tem que ter nome limpo, você tem que ter tudo como se fosse financiamento. Vira um financiamento. Dá no mesmo. Então é muito melhor você juntar o dinheiro. Aí vamos para o financiamento. Por que é melhor o financiamento com 50% de entrada? No mínimo. Porque a taxa de juros cai. Se você der mais de 50% de entrada, a taxa de juros cai mais ainda. Mas, se você fizer financiamento pelo banco Honda, banco Yamaha, que eu não sei nem se faz, a taxa de juros dele é abusiva sempre. Mas se você tentar uma taxa de juros do seu banco, que você é cliente, a taxa de juros cai. Dando mais de 50%. Por quê? Porque o banco diminui o risco do banco, você dando mais de 50% ou 50% de entrada. Diminui o risco. Porque quando o banco lhe dá crédito, ele está com risco, ele corre o risco que você não pagar. Aumenta o risco. Quanto menos você dá de entrada, maior o risco para o banco. E maior a taxa de juros. Quanto mais você dá de entrada, valor, diminui o risco do banco e ele coloca uma taxa menor de juros. É isso. Essa é a equação. Falei de uma forma bem porca e rápida, mas essa é a equação.